Fala, galera! Aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo pra vocês. Hoje só notícia boa, isso mesmo. O tão aguardado concurso público no estado do Amazonas para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiro e para a Secretaria de Segurança Pública foram publicados, isso mesmo. Estão com inscrições abertas. Se liga aí até o final do vídeo e saiba tudo, se tem vaga para aquele cargo que você tanto estava esperando. Então, fique com a gente, não saia do vídeo, porque são muitas oportunidades, muitas mesmo. Só na Polícia Militar são 1.320 vagas. Mas vem com a gente e saiba todos os detalhes. Então, galera, é muita notícia boa, isso mesmo. O estado do Amazonas, de uma vez só, publicou três editais na área da segurança. E nós vamos começar a falar pelo Corpo de Bombeiro. Isso mesmo, o Corpo de Bombeiro do estado do Amazonas está com 453 vagas em aberto. Então, se liga aqui, se você estava aguardando esse concurso, vê se ele tem aquele cargo que você tanto estava aguardando. Vamos lá. Serão 400 cargos para o aluno soldado. E isso é para o ensino médio. E serão 53 para o aluno oficial. Esse para o nível superior. Então, serão 400 vagas para soldados e 53 para oficial. Certo? Então, a Ariogenes, o que vai exigir? Presta bem atenção. Olha embaixo, também tem o edital, se você precisar de mais detalhes. Mas eu vou passar para você os principais que você precisa saber agora. Então, galera, além da escolaridade que a gente já colocou aqui, né? Para o soldado a ensino médio, para o oficial, o superior, será exigido também, nesse concurso, tá? Uma idade máxima, né? De 35 anos na data da inscrição. Beleza? E a altura mínima de 1,60m para os homens, 1,55m para as mulheres. Isso mesmo. Tem vaga para soldado feminino também. E o salário será de 4,831 de entrada para os soldados e 12,460 para o oficial. Muito bom. Então, quando é que vai sair as provas? Quando é a inscrição? Isso eu vou falar agora. Se você ficou interessado em fazer a prova do corpo de bombeiro, anota aí. As inscrições começam agora, dia 8 de dezembro e vão até o dia 4 de janeiro de 2022. Você vai poder fazer a sua inscrição no site da Fundação Getúlio Vargas que a inscrição, que a inscrição não, que o link da inscrição está na descrição abaixo. Isso. E se você for pedir isenção, somente no dia 8, 9 e 10 de dezembro agora. Então, assim, não perca tempo. Se inteire logo do edital que está aqui abaixo e faça logo as suas inscrições. As provas do concurso do bombeiro serão realizadas no dia 13 de fevereiro. Ou seja, está à porta, já está em cima. Então, você que vem se preparando para o concurso, é a hora de fazer aquela revisão final, aproveitar o restinho de dezembro e o mês de janeiro, se dedicar bastante, porque as provas vão ter 60 questões para soldados e 80 questões para oficiais. Tá bom? Então, um resumão para você, para a gente fechar esse assunto. Concurso do bombeiro militar do estado do Amazonas, nível médio e superior, com 453 vagas. As inscrições de 8 de dezembro a 4 de janeiro e as provas serão realizadas no dia 13 de fevereiro. Vamos embora que tem muito assunto. Você que estava aguardando o concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas, chegou à sua hora. Isso mesmo. Foi publicado o edital da Polícia Militar com 1.320 vagas. Isso mesmo. 1.000 vagas para soldado, né? E 320 vagas para oficiais. Se liga aí que eu vou te passar o restante dos detalhes. Então, galera, saiu o tão aguardado edital do concurso da Polícia Militar do Amazonas. Isso mesmo. Serão 1.320 vagas. Serão 1.000 vagas para soldado e 320 vagas para oficial. Se liga nos detalhes. Você está com a intenção de fazer a prova da Polícia Militar? Você deverá ter, no mínimo, 18 anos na data da matrícula e, no máximo, 35 anos no ato da inscrição. Ter uma altura mínima de 1,60m para os homens e 1,55m para as mulheres. E também é necessário ter uma CNH. Isso mesmo. Pode ser a categoria B. Não tem problema. Mas você tem que ter uma CNH. Tá bom? Obviamente tem que estar em dias, né? Com os direitos civis e políticos. Estar aqui com as obrigações eleitorais e as militares para os homens. Certo? Ter bons antecedentes. Isso é fundamental. Porque, todo mundo sabe, tem o exame de vida pregressa. Isso mesmo. Vai acontecer. Então, as inscrições começam agora, dia 8 de dezembro, e vão até o dia 4 de janeiro. Tá? As inscrições, é R$100,00 para o cargo de soldado e R$180,00 para o cargo de oficial. Ah, mas tem isenção? Tem sim. É somente no dia 8, 9 e 10 de dezembro. Então, somente nesses três dias. Não perca tempo. Entra logo no site da Fundação Getúlio Vargas, que o link está aqui na descrição. e faça logo sua inscrição e o seu pedido de isenção, se esse for o seu caso. Tá bom? Ah, mas quando é que vai acontecer a prova de hoje? É, eu vou falar para você agora. Então, galera, as provas vão acontecer no dia 6 de fevereiro, tá? E não vai ser só na cidade de Manaus, não. Tem outras cidades também, tipo Coari, Eirunepé, Umaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Tefé, e a capital, a cidade de Manaus. As provas vão ser de 8 às 11 e meias para soldado e na parte da tarde para os oficiais. Então, se liga aí, não perca tempo. A partir do dia 8, corre lá, faça sua inscrição e comece já a estudar. E fechando essa rodada de boas notícias para o Estado do Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública também publicou o seu edital com 150 vagas. Isso mesmo. Vamos lá que eu vou te explicar que vagas são essas. Então, do quantitativo, né, das vagas, 140 dessas vagas serão para assistente operacional. Isso mesmo. Esse cargo exige o ensino médio completo. Beleza? E tem um salário inicial de 1.350. O cargo de assistente operacional, ele vai executar aquelas atividades técnicas de acordo com a área de atuação. Pode ser trabalho relativo a monitoramento, a atendimento aos serviços disponibilizados à população, atendimento público em geral e também através do sistema de segurança do Amazonas. E detalhe, para essas vagas, para essas 140 vagas, 15 delas é para você, pessoas com deficiência. Isso mesmo. A Secretaria de Segurança Pública destinou 15 vagas para essas áreas para contemplar as pessoas com deficiência. Haja visto que os demais concursos da área de segurança pública, infelizmente, dificulta a participação de alguns PCDs, né, depois que é cargo para a Polícia Militar e para a Bombeiro, então dificulta. Então, ela colocou 15 vagas para PCD dentro desse concurso. Então, fica atento você que é aí do estado do Amazonas que tem vaga para você, certo? As outras demais vagas é para o cargo de técnico superior, isso mesmo. E exige, obviamente, graduação em qualquer área. Esse salário é inicial de R$ 2,760, tá? E uma média aí que também tem gratificação envolvida, mas no edital que está aqui abaixo tem todos esses detalhes para você poder se inteirar. Isso mesmo. E as inscrições? As inscrições começam agora, dia 13 de dezembro de 2021 e vai até o dia 11 de janeiro de 2022, certo? A taxa é de R$ 40,50 para o assistente operacional e de R$ 82,94 para o técnico superior, beleza? Mas tem pedido de isenção? Tem sim. A isenção você pode pedir nos dias, às 13, 14 e 15 apenas. Então, não perca tempo. Se prepara, entre lá no site que o link está abaixo aqui, tá? E você vai poder fazer a sua matrícula. Um atento, na prova, para o técnico nível superior, também terá prova de título, ok? Já para outras avaliações, não terá essa exigência, tá? O assistente operacional serão 60 questões, já o técnico superior serão 70 questões. E com detalhe, hein? Exame de saúde, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. A gente já falou aqui, tem até um vídeo que eu falo sobre essa questão de vida pregressa e investigação social. Você pode se interar lá também e entender de que nós estamos falando. Mas tá aí, galera, a gente fecha aqui agora esse excelente vídeo para o estado do Amazonas, especificamente. Mas você, de todo o Brasil, pode sim fazer a sua matrícula, ir lá no dia da prova, fazer a prova, não necessariamente só para quem reside em Amazonas. Obviamente que assim, você passando, você deverá mudar para o estado do Amazonas, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês aí, tenha traído boas notícias, já para iniciar 2022 naquele pique, buscando uma nova possibilidade e novas oportunidades. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.